Ademir Brandelli da Vinícola Dom Laurindo, a gente estava, experimentamos aqui o Taná 2012 e agora vamos experimentar o Taná? 2002, dez anos, hein? Um desafio. Aqui você vê que estamos falando algo mais sério, né? É, um outro vídeo. Você vê que não é só aquele aroma emissado assim da fruta, as coisas que já tem. Eu digo assim, é, complexidade. Aqui já tem buquê. Eu percebo algo de pimenta preta, algo já de cravo, um pouco de canela, balsâmico, toque balsâmico. É, balsâmico. Você vai ficar ofendido se eu falar que me lembrou um pouquinho o vinho do Porto, por exemplo? Não, exatamente. Esse balsâmico é essa evolução de algo que lembra o vinho do Porto. Vou confidenciar uma coisa. Tomei aqui um espumante. Posso falar? Pode. Ele não tem mais. Por enquanto. Tem pra mim tomar. E com os amigos eles. Eu adoro um espumante, um champanhe, enfim. Comecei assim no mundo dos amigos do vinho. A história é ao contrário. Em vez de começar pelo vinho e falar um espumante e um champanhe, eu fiz o caminho inverso. E aí ele me contou que faz um espumante completamente diferente. Como é que esse espumante que você fez e não faz mais e que eu torço um dia para que você volte? É um espumante com a uva mal vazia de candia. Muito simples. Espumante de uma uva só. Uma uva só. Mal vazia de candia que eu tenho um vinho, que dá um vinho leve, macio, bem aromático. Mas para as pessoas entenderem, quando a gente compra um champanhe na França, um Pomerie, Alançon, um Alexandre, uma Vé Fricot, uma Tati G, enfim. Essa champanhe tem três uvas. Não é isso? Cachardonnay, Pinot Noir e Pinot Mouillet. Pinot Mouillet. Pinot Mouillet não deu certo aqui no Brasil. Já tentaram e não deu certo. E o espumante nacional é feito. Cada um faz de um jeito. Mas, em geral, é Chardonnay Pinot Noir ou Chardonnay Riz? Riz. Itália. Riz do Itália. E o nosso amigo aqui do meu lado, o Doni Bandera e o Adonau Linde, que entrou em fazer os espumantes. E esses espumantes foram uma surpresa. Mal vazia de candia. Bruto, né? Tchau. Tchau, tchau.